A ética onde entra na vida da gente? Qual a diferença entre ética, moral, essas coisas que a gente sempre... É, alguns autores diferenciam ética e moral e outros tratam como se fosse a mesma coisa, porque o termo ética, ele quer dizer sobre comportamentos, né? E a tradução latina seria moral, então assim, na verdade, seriam termos equivalentes. É, porque eu vi como coisas separadas mesmo. É, alguns autores tendem a distinguir, eu prefiro não distinguir, eu acho que são coisas morais... A filosofia moral é a ética, na verdade, né? Então são coisas idênticas. Mas, no final das contas, tem a ver com posições diante da realidade e das demais pessoas. Então tem diferentes visões ao longo da história, né? Por exemplo, tem uma visão que é do Aristóteles, que é a visão da virtude, que a ética é uma prática. Então, assim, se você todos os dias pratica comportamentos éticos, você se torna melhor eticamente, se torna uma pessoa melhor e daí isso eleva a sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, se você quer ser corajoso, tem que praticar atos corajosos e isso vai ajudar a sociedade. Se você quer ser honesto, você praticar atos honestos e assim por diante. É uma prática. É como se fosse um instrumento musical. Quanto mais você toca... Você não nasce com a ideia de ética. A ética é você absorve e você aprende a... É, é uma prática cultural, né? Social que você vai adotando. Mas muda de tempo pra tempo ou não? É, o que o Aristóteles fala é que tem uma justa medida, né? Então, assim, você tem extremos, né? Então, assim, aquilo que... A coragem, por exemplo. Numa guerra você pode matar, por exemplo. É, não. Numa guerra, por exemplo, você pode ser muito corajoso ao ponto de você se pôr em risco. Você passa a ser temerário, né? Você passa a ser uma pessoa descuidada e põe a si mesmo em risco e os demais em risco. Ou você pode ser covarde. Então, assim, pro Aristóteles, a ética, a virtude seria o meio do caminho. É você encontrar o equilíbrio entre esses excessos. Entre a covardia extrema e a coragem, sabe, destemida que te põe em risco. Então, essa é a visão do Aristóteles. Mas tem outras visões. Por exemplo, tem a visão do Kant, né? Que é um autor importante também. Que tem a ver com a ética como um princípio moral universal. Que é aquilo que você vai fazer pros outros que você julgaria como se fosse uma regra universal. As religiões são assim. As religiões quando propõem não matarás, por exemplo. É uma regra universal que tem raríssimas exceções. Então, é uma ética que eles chamam de deontológica. Que é a ética do dever. Você tem que cumprir isso porque é uma obrigação. Uma obrigação de Deus, por exemplo. Uma religiosa ou uma obrigação de uma consciência racional que pensa o mundo. E o caminho a ser seguido é esse. Então, por exemplo, não trate o outro do modo como você não gostaria de ser tratado, por exemplo. E daí tem uma terceira visão que é a consequencialista ou utilitarista. Que pensa que a ética é o bem da maior parte da sociedade. Então, assim, quanto mais pessoas se beneficiarem disso, esse é o bem maior. Então, vamos supor que... Vamos pensar no caso da pandemia, por exemplo. Que foi um caso bem consequencialista, né? Total. Então, por exemplo, temos vacina para poucas pessoas. Quem vai ser vacinado primeiro? E aí você vai ter que escolher. Daí você vai escolher os jovens, vai escolher pessoas que... Não. No caso, vacina os mais vulneráveis, né? Os idosos, pessoas com morbidade, essas coisas. Então, você vai fazer uma triagem a partir do bem maior. É uma decisão ética. É uma decisão ética. Quando você vai decidir quem vai morrer numa pandemia... Ou não, mesmo um navio afundando. Primeiro, mulheres e crianças. Isso, isso. É uma decisão ética. É uma decisão ética. Quem vai ter chance de salvar numa guerra, por exemplo? Ou quem a gente tem que se tirar num campo de refugiados primeiro? Isso é uma decisão ética que parte desse princípio de quem tem mais condições de sobreviver. Ou quem é mais vulnerável. Então, você vai julgar a partir desses valores. Entendi. Mas não é universal, né? O que vale aqui na Arábia Saudita, provavelmente, vai ter um todo tipo de ética, né? Depende da visão que se adota, né? Então, por exemplo, se você tem uma visão deontológica do dever, essa visão seria universal. Ela se pretende universal. Então, se não matarás, seria em todas as culturas, em todos os tempos. Ou não furtarás, ou não cobiçarás mulher do próximo, né? Os dez mandamentos. Entendi. Seria universal. Mas, na prática, quando a gente observa os momentos históricos, a gente vai observando como vai mudando, né? Em alguns momentos, podia, sei lá, executar homossexuais. Ou em algumas culturas, se faz isso ainda. Ou casar entre a família e... É, poligamia, por exemplo. Então, algumas práticas, elas vão mudando. Ao longo dos tempos, a gente vai revisando essas práticas de modo a entender de acordo com a época, né? Então, assim, sei lá, a ética da era do bronze, por exemplo, é diferente da era moderna e aquilo que a gente faz hoje. Mas, é claro, que a gente tem alguns elementos, acho que partem quase universalmente, né? O incesto, por exemplo, é um tabu universal. É. É, o incesto... Então, assim, algumas coisas a gente pode ultrapassar os tempos e as culturas. O incesto. Tchau, tchau.